A CIDADE NO BRASIL 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 Com a chana, cheguei pra papar Com a minha santa, com o meu Deus, a minha filha Tá com o peito, com o rosário de farinha Se não tem fúmulo, eu me trago aí, eu me trago Com o meu Deus, o meu Deus, a minha filha Com o meu Deus, o meu Deus Esse céu vai me lembrar, salva, salva Eu não trabalho, eu não sei Que a mangueira vai passar, vai passar Com o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Esse céu vai me lembrar, salva Eu não trabalho, eu não sei Que a mangueira vai passar, vai passar Com a chana, que a mangueira vai passar Com o meu Deus, o meu Deus, a minha filha Tá com o meu Deus, o meu Deus E eu não trabalho, eu não trabalho, eu não sei Que a mangueira vai passar, vai passar Com o meu Deus, o meu Deus, a minha filha Sou a beira reina, beira perigão Todas são de velhos rostos nessa hora Eu vou na palma do planeta pior Sou a presidência, nossa filóquia cruzada E eu tenho o meu coração, meu amigo Ele chamou, blanqueira, chegou a hora da nossa cidade Ele chamou, chamou da sua barra Não é só de velhos rostos nessa hora Não é só de velhos rostos nessa hora Ele chamou, blanqueira, chegou a hora da nossa cidade Ele chamou, chamou da sua barra Não é só de velhos rostos nessa hora Não é só de velhos rostos nessa hora Eu tenho o meu coração, blanqueira, chegou a hora da nossa cidade Mas não é só de velhos rostos nessa hora